Fala galerinha, olha eu aqui de novo aqui ó, neguinho pescador aqui de novo, tô no rio galerinha, acabei comprando um sombrite pra mim ó, comprei esse vareiro ó, acabei adquirindo, top de linha, vamos ver se tá saindo um bruto hoje pra nós, tá, mostrando pra vocês, bora pra cima pessoal, pescar que é bom demais Galerinha do céu, tô parado aqui ó, essa carretilha que tá aqui ó, acabou de pegar um bruto pessoal do céu, fiquei abismado hein, eu dei um nozinho do anzol meio frouxo, ela acabou puxando, 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 estourou, foi mó, tô aqui na espera aqui pra ver se entra outro, pra entrar outro eu já gravo pra vocês conseguirem ajeitar agora aqui o pau de self, ainda tá gravando pra vocês, tô esperando entrar um peixinho monstro Agora tá assim pessoal Galerinha do céu, parece que eu peguei alguma coisa aqui hein pessoal, vou tá puxando aqui pra vocês ver o que que é Chegando aqui perto, não sei o que que é não hein Ixi Nadar não pessoal Aí galerinha ó, por enquanto não pega nada ó Vou comer um pouquinho de boa Marinho da armada Milho, calabresa, falsicha Saiu bruto Acabou de sair um, mas a linha acabou arrebentando Muito bacana Tá bom Tá uma mortandelinha no meio do pão né Delgustar de uma mortandelinha, muito bom Fica tudo vendo essa cola, depois tem um salgadinho monstruoso pra nós comer Já vai pra cima Já vai pra cima Já vai ajudar armado né Não pode, não pode deixar desarmado pra mim É, fica na água, não é sinal de peixe né Tá pegando aqui um Guaranazinho Um Guaranazinho pra nós Bora pra cima pessoal Galerinha do céu, tava pensando em desistir já ó Aí que entrou um bruto Aqui é bruto tá Ó Ó Ó Ó Bruto hein, ó Ó Ó Pai do céu menino Eita Oia Tava pensando em bola galerinha Oia Eu vou pegar esse peixe galerinha Meu passaguai roscou ali pessoal Tentar ver a cara dele aqui Pra ver se é bruto mesmo Rapaz galerinha Você é bruto tá Vamos ver o que que é Rapaz galerinha, é um piautu Aí galerinha Galerinha do céu Galerinha do céu Galerinha do céu Ó o passaguai galerinha Ó o bruto chegando Galerinha do céu ó Não não, pode não Galerinha do céu ó Aqui Tá na mão galerinha Tá na mão bruto Você tá doido pessoal Olha o bruto Olha o bruto Olha o bruto Rapaz Glória a Deus senhor Louvado seja o pai galerinha Louvado seja o pai Nosso senhor Top de linha Tá pegando pra mostrar isso aqui pra vocês Galerinha Olha o tamanho Ó Pia garoto Você tá doido Louvado seja o nome do senhor Pra cima galerinha Pra cima Galerinha do céu Vocês viram rapaz Que piautu bruto Deu medida galerinha ó Rapaz Já tive que tirar o tavarém Que enroscou no passaguai ali Mas já deu bom hoje galerinha ó Rapaz Bom galera, sou morador de São Jorge O patrocínio aqui ó Peço pra quem não é inscrito no canal Que se inscreva Ative o time de notificação Bola pescar né Que é bom demais rapaz Hoje já deu ação Ação Já tô Feliz Graças a Deus Cheguei aqui mais cedo Perdi um Mas agora esse veio Louvado seja o nome do pai Senhor Porque sem ele não é nada Bora pra cima pessoal Top de mais Fala galerinha Então hoje ó Tô encerrando o vídeo galerinha Peguei um piauçu Deu bom demais Perdi um Top de linha Não consegui gravar ação pra vocês Porque eu tava fora do tripé Mas bora pra cima galerinha ó A boa tarde pra vocês Pra quem tá acordando Uma boa noite Pra quem tá indo dormir E Top de linha ó Vamos ver se pega uma coisa E pegar eu volto pra vocês Vai embora pra cima ó Eu já vou embora Tchau 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 Tchau